Quer dizer, você detesta andar até o carro. E Helga, depois que ganhou a corrida, ela correu de volta até Veneza. Olha, eu sei, mas ela me disse que se eu desenvolver meus sartórios máximos, ela vai fazer valer a pena. E o que é que ela vai fazer pra valer tanto a pena, Bosley? Ah, ela não disse. Eu tenho a impressão que ela vai esculpir o corpo dele na base da dor. Essas foram as palavras dela. E, francamente, eu estou fascinado. Vai de fundo, Bosley. Cuidado, hein? Bye, bye. Desculpe o clichê, Panteras. Tenho que correr. Tenho que correr, Panteras A CIDADE NO BRASIL